Eu nunca tinha visto uma estrutura dessa aqui no Brasil, na real. Eu só tinha visto lá fora, em alguns lugares que eu fui, em algumas academias que eu fui. Vejo em muitos vídeos de preparação de atletas de futebol americano, de futebol, de vôlei, de basquete. Então isso aqui está muito inserido nos Estados Unidos e eu nunca tinha visto aqui no Brasil. E agora a UltraWad acabou de trazer e eu acho que isso é uma parada muito maneira porque vai alavancar muito a evolução da galera aqui no Brasil. E também no mercado brasileiro. E eu acredito, cara, que agora o dono de boxe vai ter uma oportunidade de conseguir deixar essa pessoa num lugar só. Por exemplo, na academia dele ele vai poder oferecer aulas de crossfit, vai oferecer também aulas de musculação dessa estrutura porque é uma estrutura completa. E eu acredito que isso aqui é um divisor de águas para o dono de boxe e também para as pessoas de qualidade de vida.